Muito bem, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração inicial. Bom dia. Depois vamos trazer a mensagem e uma oração, encerrando esta oração da manhã. O nosso pedido a vocês é que se inscrevam no canal e compartilhem esta mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Oremos, Santo Deus, Eterno Pai. Sim, meu Pai. Pai, querido Deus amado, o nosso pedido, Senhor, nesta manhã é para que o Senhor se compadeça, Pai, dos Teus filhos e filhas que estão enfrentando as mais diversas lutas na vida. Pai, Tu sabes o quanto Teus filhos precisam de Ti, da Tua direção, Deus. Precisam, Pai querido Deus amado, da presença do Teu Santo Espírito para nortear nossas vidas. Senhor, para nos dar a direção da Tua Santa Palavra. É, Pai, faz assim. A Tua Palavra diz, Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Por isso estamos aqui, Paizinho, pedindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em Teu nome, Senhor. Para que o Senhor possa, Deus, alcançar os corações. Alcança, Senhor. Senhor, que o Senhor possa visitar, curando as enfermidades, as raízes de amargura. Pai, abrindo as portas para o Teu povo. As portas de emprego, Deus. Sim, Senhor. Abrindo as portas para que a família tenha sobrevivência garantida e tenha a direção do Teu Santo Espírito. Deus, visita agora. Visita agora. Aqueles que tiveram seus quartos transformados em leito hospitalar. Aqueles que antes tinham prazer e hoje têm dor e sofrimento. Sim, Senhor. Tu és o Deus que coloca um ponto final na dor e escreve uma nova história. Sim, Jesus. Paizinho, a Tua palavra diz que o Senhor se compadece de íntima compaixão. Então, visita agora o Teu povo, Deus. Curando, libertando e trazendo alegria aos corações. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém, igreja do Senhor. Nós queremos já cumprimentar os irmãos, né? Agradecendo a vocês que têm acompanhado este momento de oração. E o nosso pedido é para que você se torne um missionário, uma mensageira do Senhor. Compartilhando. Bom dia, bom dia, bom dia. Que eu ganhei, pastor. Diga aí, de quem você ganhou? Ganhei da minha turminha lá de Londres, viu? Chiquinho, desse todo mundo. Da Igreja Pão da Vida de Londres. Representando. Viu, pastor? Bom dia para você. Parece com as ovelhinhas que a Idelci Vista lá. É, sim, olha aqui. Mais Chiquinha e Morena. Mais uma amiguinha para você, viu? Mais uma amiguinha para você. Um beijo nas nossas ovelhinhas. Carinhoso para todos vocês. Amados, na mensagem de hoje nós queremos falar sobre vencer as tentações. A tentação é o que nos leva a perder a presença de Deus. Adão e Eva estavam no paraíso, criado por Deus, amor. E veio a tentação. A tentação para a desobediência. A tentação para a curiosidade. O inimigo chegou, transformado em serpente e disse, vocês não podem comer de nenhum dos frutos do paraíso. E Eva disse, não, sim. A gente pode comer de todos. E ele usou a segunda artimanha dizendo, de todos? Ela disse, só não daquele ali. Que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, sabe por que Deus não quer que você coma dele? Porque no dia que você comeu, você será igual a ele. E Eva provou do fruto proibido. E aí, levou Adão. E o pecado da desobediência tirou eles do Éden. Porque se eles ficassem no Éden, eles comeriam desse fruto. Não morreriam. E viveriam no pecado. Então, Deus os expulsou de lá para protegê-los disso. Por isso que antigamente as pessoas viviam muitos anos e o tempo veio encurtando. Foi Deus dando ao homem a oportunidade de se redimir. A oportunidade de se arrepender, não é? E nós vamos trazer aqui palavras de Deus para a sua vida. Porque todos nós passamos pela tentação. Jesus passou. Jesus foi tentado quando estava no deserto. O inimigo sempre vem nos tentar nos nossos desejos pecaminosos. Ser tentado não é pecado, mas ceder a tentação leva ao pecado. Jesus também, ao ser tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. É por isso que o crente tem na palavra a libertação. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Veja essa palavra que está dizendo que Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. É verdade. Mas diz, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Quem é que vai providenciar? Deus. Então, o que é que a palavra está dizendo aqui? Está explícito aqui, dizendo que se você continuar na presença de Deus, Deus vai te dar a maneira de suportar, a maneira de fugir disso. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o escape de Deus só vem para quem continua na presença dele. Isso é importante lembrar. Que quando vier a tentação, nós devemos buscar a Deus para vencer a tentação. Veja Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sendo pecado. Assim aproximamos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajudem no momento da necessidade. Quero chamar a atenção para... Ele foi tentado em todos os pecados. Nas versões mais tradicionais de Jesus, em tudo foi tentado, mas não pecou. Quando diz que ele em tudo foi tentado, é tudo que você pode imaginar. Ele foi tentado em tudo. Pastou até com mulheres? Sim, em tudo. A Bíblia está dizendo, a Bíblia é clara, em tudo. Em tudo, né? Quando fala tudo. Mas ele resistiu. Ele perseverou na presença de Deus. Quando Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ele estava dizendo que vinha cumprir a lei, que nenhum homem tinha conseguido cumprir. Ele veio cumprir a lei. Ele foi circuncidado ao oitavo dia, né? Ele foi obediente até a morte. Ele veio cumprir a lei. Ele sofreu tudo. Olha o que diz aqui, em Hebreus 2,18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, Ele é capaz de socorrer aquele que também estão sendo tentados. Veja a palavra dizendo, ele, tendo em vista que foi tentado em tudo, então ele compreende a tentação que vem sobre a vida de cada um de nós, que quer nos levar para o pecado e nos tirar da presença de Deus. A palavra está dizendo que Jesus compreende isso. Aleluia. Ele entende, por isso que Ele nos fortalece. Por isso que quando nós buscamos a Deus, então a estratégia do crente para fugir do pecado é quando a tentação chegar, ele orar e pedir a Deus que o guarde e que o proteja, que o revista para que ele possa se livrar disso. Porque na verdade, irmãos, resistir ao pecado, porque não é apenas um tipo de pecado. É tudo o que você pode imaginar. Tudo o que você imaginar, o inimigo tenta lhe tirar. Porque ele sabe que a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então ele tenta quebrar a nossa santidade, nos levando ao pecado para nós perdermos a comunhão com Deus. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas antes diz, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu olhar, para que não possa nos ver e nos estender a mão e nos socorrer. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o inimigo quer fazer essa separação. Se ele consegue nos levar ao pecado, ele consegue nos separar de Deus. Por isso que nós devemos resistir às tentações como Jesus tentou. Jesus foi tentado e resistiu. Tiago 1, 12, 13 e 14. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aleluia! A palavra está sendo clara. A tentação não vem de Deus. O homem tem desejo carnais, a mulher tem desejo carnais. Não, não é Deus que está botando você à prova. Não é isso. Deus nos prova de outra forma. Mas a tentação vem do inimigo. Deus botou Adão e Eva no paraíso e deu uma prova para eles. Qual foi a prova? Nomei tudo. Coloque o nome em todos os peixes, todas as árvores, todas as aves que voam, todos os peixes. Ele mandou colocar o nome em tudo. Isso era uma prova. Afinal de contas, era uma tarefa muito grande para Adão. E colocou a Eva na vida de Adão, dando uma prova para ela. Qual foi a prova? Ela é sua auxiliadora, sua ajudadora. Então, todo o trabalho de Adão era trabalho de Eva também. Essa era a prova. Mas Deus não tentou eles. Quem tentou foi o diabo. Que levou eles a fazerem aquilo que Deus não aprovava. Olha Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui estava no Getsemane, dizendo para os seus discípulos, olhe, vigie, ore, para que não caia em tentação, porque a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus diz, quem estiver em pé, cuide para que não sofra queda. Então, essa observação, amor, é para todas as pessoas. É verdade. Não tem uma única pessoa que não precise passar por essa observação. Vamos só ler aqui agora, Galatas 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com uma ansiedade. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Está mandando a gente ser paciente. Mansiedão é com brandura, é com amor. Corrija seu irmão com amor. Não vá com brutalidade, porque você vai tornar ele mais rebelde ainda. E para finalizar, vamos ler aqui 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pura verdade. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por acobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha a verdade dessa palavra, irmão. É o que nós estamos vivendo hoje, né, pastor? Quantas pessoas não tem aí presas, sofrendo, fugindo. Sabe, a família atormentada, o pai sofrendo, a mãe sofrendo. Por quê? Por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é mau, mas o amor a ele é. Porque pelo amor a ele se mata, se rouba, se trafica, rompe-se amizade, destroem-se famílias. E aí? A palavra está dizendo que o amor a ele, o dinheiro tem que ser nosso escravo e não nós escravos nele. Amém, queridos? Amém. Mas vamos orar agora, vamos falar com Deus nessa oração. E nessa oração nós vamos pedir a Deus aquilo que Deus tem de maravilhoso para nos dar. Que é, pastor, sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos que o Senhor nos dê essa sabedoria. Sabedoria da sua santa palavra. Sabedoria que vai nos trazer a paz. Sabedoria que vai nos livrar de todo mal. A mão estendida do Senhor sobre nossas vidas para nos orientar como devemos viver, porque a vida está muito difícil. É verdade. Os tempos modernos agora são difíceis, irmão. Não está fácil. E nós precisamos da presença de Deus. Nós não podemos perder a presença de Deus. Nós precisamos. Vamos orar agora. Peça à igreja que ore comigo. E vamos orar por todos, dizendo, Santo Deus, maravilhoso Pai. Nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, pedindo a sabedoria do Teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor. Senhor, a luz da Tua palavra, para livrar a todos, Senhor, dos laços do passareiro, da peste perniciosa. Deus, dá seta que voa de dia e de noite. Pai, protege nossos filhos, nossa família, nossos netos. Protege, Deus, o nosso casamento. Nos blinda, nos guardando. Faz assim. Tu és o Deus que vê a nossa fragilidade. Sim, meu Pai. Por isso, Paizinho, estamos aqui, pedindo em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Guarda nossa família debaixo da Tua santa e poderosa mão. Porque Tu és um Deus que tudo pode. Sim, meu Pai. Estende a Tua mão maravilhosa sobre nossas vidas. Boa, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor escreveu nossos nomes nas Tuas poderosas mãos. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não esquece de cada um de nós. Por isso, estamos aqui pedindo, clamando para que o Senhor atenda a nossa oração. Oh, Deus, visite o nosso coração. Sim, meu Pai. Visite o coração dos pequeninos, das criancinhas. Guarda eles de toda maldade. Livra de todo perigo, de toda enfermidade. Sim, meu Pai, faz assim. Guarda Teus filhos e filhas que já têm idade avançada, Deus. Sim, meu Pai. Corpo fragilizado, andar cansado. É, Pai, Senhor. A Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti renovarão suas forças. Então, Pai, abençoa. Sim, Senhor. Abençoa nossas famílias. Abençoa nossas criancinhas. Abençoa o vovô, a vovó. Abençoa todos com a Tua poderosa mão. Oh, Mãe Jesus. E nos guarda, meu Deus, de toda maldade, de todo perigo. Nossos olhos, Deus, estão postos em Ti. Porque nós sabemos que Tu és o Deus que nos ama de uma maneira extraordinária. Tu és o Deus que sabe da necessidade que nós temos da Tua presença. Por isso estamos pedindo, Deus, guarda-nos, livra-nos, protege-nos, Senhor, a nós e a nossa família. Abençoa todos que estão conosco aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração, Senhor, fazem a Tua obra junto conosco. Recompensa, Pai, poderosamente, a cada uma das nossas ovelhinhas. Sim, meu Pai. Que sejam todos cheios da Tua maravilhosa presença. Sim, Senhor, faz assim. Porque tudo isso, Paizinho, é para a glória do Teu santo nome. Sim, meu Pai. É para a glória do Teu santo nome. É para a louvor do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Daqui a pouco nos encontramos no Culto do Lá. É sim. Beijo nas nossas ovelhinhas. Essa ovelhinha é bonitinha. Coraçãozinho, ó, cheio de amor de Deus. Nosso coraçãozinho, cheio de amor por Jesus e por cada um de vocês. Abraça a sua. Agora você me deu essa aqui. É, sim, ó. Nossa, sua amiga, viu? Sua sua amiguinha, ó. Essa cheirosinha, essa aí também é? É sim. Eita, glória. Todas são cheirosinhas. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Fique na paz do seu Jesus e um dia especial. Fique na paz do Jesus Cristo. Fique aqui, linda. Benção do Senhor. Deus abençoe, viu? Compartilhe, inscreva-se no canal. E compartilhe esta mensagem, esta oração com o maior número de pessoas possíveis. Glória. Fique na paz. Isso aqui é minha. Acomparei. A comparação. Engvei. 12